Mas a gente sabe que o Santuário Nacional sempre se prepara cada vez mais para receber os devotos. E claro, a Semana Maior está chegando e a gente quer saber como é que está sendo essa preparação na Casa da Mãe Aparecida. Por isso, recebo agora em nossos estúdios o reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, que eu já falei para ele que achei que ele não viria, que achei que ele estava com vergonha. Tudo bem? Bom dia para o senhor. Criou coragem de vir nos visitar aqui, Padre? Coragem nunca faltou, Bianca. Uma alegria participar do seu programa, uma alegria dar as boas-vindas aos Romeiros. O Santuário sempre acolhe os Romeiros com muita alegria e essa é a nossa tarefa principal, fazer com que os Romeiros de Aparecida sejam de fato sempre muito bem acolhidos. Acolher e evangelizar, acolher e aproximar os Romeiros de Nossa Senhora, do amor de Cristo. Aliás, Padre, essa missão dos missionários redentoristas é muito bonita realmente de aproximar e acolher. A gente quando chega aqui na Casa da Mãe Aparecida e eu converso com muitos devotos, eles se sentem também realmente muito acolhidos aqui. E os missionários redentoristas é que fazem também esse acolhimento tão bonito, né? A acolhida, de alguma maneira, Bianca, é sempre reflexo do ensinamento, da missão do próprio Jesus. A gente vê isso muito claramente. Jesus tem uma metodologia e a metodologia de Jesus é sempre a metodologia de acolher bem, de fazer com que as pessoas de fato possam se abrir para Deus. E, Padre, a gente vai conversar aqui falando a respeito também dessa semana maior que está chegando. O Santuário Nacional sempre se prepara e prepara também celebrações para quem vem para cá passar por esse momento, um momento de reflexão também, um período de reflexão. Inclusive, acontecem também todas as celebrações, não só aqui no Santuário Nacional, mas nós temos o Morro do Cruzeiro também, que nos leva a refletir a paixão de Cristo. E tudo isso está sendo muito bem preparado por todos aqui no Santuário, não é, Padre? A Semana Santa, Bianca, é uma semana muito especial. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, dizia que a Semana Santa é o grande retiro do povo brasileiro. E essa semana quer ser, especialmente aqui no Santuário, uma semana de muita oração, uma semana de aproximação da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Aliás, é interessante a gente lembrar que a paixão de Cristo não se encerra, não é um encerramento da nossa vida, mas é o começo, é o ponto de partida da nossa fé, não é, Padre? Sem dúvida nenhuma. Desde o Vaticano II, os principais tratados de Cristologia apontam quatro momentos fundamentais na vida de Jesus. O nascimento, a missão, a morte e a ressurreição. E é assim que nós devemos entender a morte e a paixão de Jesus. Não como um ponto de chegada, mas sempre como um ponto de partida. É a partir do evento pascal, é a partir da ressurreição que a fé cristã se desenvolve, que a fé cristã alcança de fato a certeza de que nenhum de nós é criado para a morte. Deus nos cria para a vida. E a ressurreição de Jesus é símbolo disso, símbolo de que a nossa vida está sempre e cada vez mais nas mãos de Deus. Padre, e quais são os preparativos que estão acontecendo aqui no Santuário Nacional para receber um grande número de fiéis que vêm aqui celebrar conosco na Semana Santa? A Semana Santa, Bianca, envolve um trabalho muito grande de todas as equipes do Santuário. A equipe de liturgia, a equipe dos ministros, a equipe de canto e principalmente o atendimento das confissões. Eu sempre digo que os confissionários são os locais especiais do acolhimento, da reconciliação, da graça e da misericórdia de Deus. E a Semana Santa fecha esse grande ciclo, ciclo da quaresma, que simboliza a escuta do chamado, do convite de Jesus em busca de conversão, de mudança de vida. Padre, esse ano inclusive nós teremos a Via Sacra dos Jovens às 9 horas da manhã, no dia 19, na Sexta-feira Santa. E ela também está sendo preparada com muito carinho pela juventude. Quais serão as outras celebrações que nós teremos no Santuário Nacional? Para quem vem para cá já se preparar e saber, é claro, que nós estamos aqui com muito carinho para recebê-los, para que eles possam também partilhar junto conosco neste momento. A participação dos jovens, Bianca, na Semana Santa tem aumentado muito nos últimos anos. E isso para nós é um motivo de muita alegria, trazer o jovem para a Semana Santa, trazer o jovem para participar do mistério pascal de Cristo. Mas a Semana Santa começa sobretudo no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, quando a igreja recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. E essa celebração é muito significativa, porque ela nos dá a ideia de que Jesus tem pela frente não apenas o sofrimento, não apenas a tristeza, a morte e a dor. Jesus tem pela frente a ressurreição. Então começa-se no Domingo, né? Domingo de Ramos já está tudo preparado também para esse próximo domingo agora ser esse domingo de início da Semana Santa. E depois também, todas as celebrações acontecerão aqui no Santuário Nacional. Sem dúvida nenhuma, na quinta-feira santa nós teremos logo de manhã a Missa do Crisma com a bênção dos olhos, o óleo do batismo, o óleo dos enfermos, o óleo do Crisma, simbolizando a unidade de todos os padres em relação aos seus bispos. E é uma missa muito especial, uma missa que marca a unidade da fé cristã. Nessa mesma quinta-feira nós temos a celebração do Lava Pés, quando Jesus dá o exemplo, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. E aquilo que Jesus faz, Bianca, não é uma encenação, Jesus não faz alguma coisa exterior, pelo contrário, o Lava Pés simboliza aquilo que Jesus tem no seu coração, é o desejo de servir. Eu vim para servir e não para ser servido, diz Jesus. Padre, uma coisa que eu acho muito bonita, sempre achei muito bonita, é a celebração do sábado. A hora em que tudo se apaga e depois tudo se acende a partir do fogo novo. E o Santuário Nacional, gente, é muito bonito nessa celebração do sábado, porque a gente vê todos os devotos que estão aqui com as suas velas e assim vai passando a luz e vai literalmente iluminando a vida no Santuário Nacional. Como é bonita e significativa essa celebração também, né Padre? Sem dúvida nenhuma. A liturgia da igreja ensina que o sábado santo é a mãe de todas as vigílias. E vigília significa expectativa, esperança, esperança da ressurreição de Jesus. E ela traz consigo, a vigília pascal traz consigo esse mistério, o mistério da luz, o mistério da vida nova, o mistério da ressurreição. Como nós dissemos, Bianca, o nosso Deus não é o Deus da morte, o nosso Deus é o Deus da ressurreição. E a ressurreição de Jesus está no centro da fé cristã. Por isso que São Paulo, com muita insistência, ensina que se a nossa fé não estivesse de fato ligada à ressurreição de Jesus, nós seríamos dignos de compaixão. Enquanto a gente está conversando aqui com o Reitor do Santuário Nacional, o Padre Eduardo Catal, você estava acompanhando aí algumas imagens do ano passado de como é que foi esta celebração. E claro que a gente está falando para você a respeito desta em específica, mas durante toda a sexta-feira também nós teremos todo aquele momento de adoração de Jesus na cruz, as sete dores de Maria, tudo vai acontecer até também esta celebração do sábado. E claro, domingo logo cedinho, a celebração da ressurreição aqui no Santuário Nacional. Padre, fazer com que os devotos, a partir da casa da mãe aparecida, sejam evangelizados e levem tudo isso para casa também, é um sonho, é uma vontade de todos nós. E principalmente a partir do ano agora de 2019, a gente está com este sonho também de evangelizar e revestir as fachadas da casa da mãe aparecida, de forma com que ela se torne a maior Bíblia a céu aberto. Que sonho bonito esse também, né? Você veja, Bianca, que as nossas pretensões não são poucas. Nós queremos fazer com que o Santuário seja uma grande Bíblia a céu aberto. Não apenas para trazer beleza para o Santuário, não apenas para embelezar as fachadas do Santuário, mas principalmente para aproximar as pessoas da Sagrada Escritura. Por isso que a jornada bíblica não é apenas um evento estético, para dar beleza às fachadas do Santuário. A jornada bíblica é, sobretudo, esse desejo de evangelizar, de evangelizar através da Sagrada Escritura. E nós vamos começar pela Ala Norte, trazendo as imagens de Moisés e do Êxodo, que é o grande protagonista da libertação do povo do Egito. O senhor sabe que muitas pessoas que vêm aqui ao Santuário Nacional, olham toda a casa da mãe aparecida e já são também evangelizados por aquelas passagens da vida pública de Jesus que nós temos no interior do Santuário Nacional. Eu imagino que com as fachadas também revestidas, as pessoas, quando virem aqui, vão ter a oportunidade de ver, de olhar as coisas que geralmente elas só leem. É tão bom o ser humano, ele precisa ver também, né? Então ter essa visualização faz com que a gente guarde grave mais ainda todas essas passagens bíblicas e faça com que isso entre na nossa vida de forma mais bonita e mais fácil de ser vivida. Sem dúvida nenhuma, Bianca. Eu conheço o Santuário já há pouco mais de 35 anos, quando eu entrei no seminário, e eu vejo que nesses últimos anos o Santuário se tornou muito mais bonito. Mas a questão não é só a beleza estética, a questão é fazer com que o acabamento do Santuário transmita essa catequese, essa primeira proclamação da vida, da missão, da obra de Jesus. Evangelizar realmente a partir da Casa da Mãe Aparecida e tendo, claro, Nossa Senhora como uma catequista nossa também, levando tudo isso para o coração de tantos devotos que nos visitam. Aliás, só podemos receber esse número grande de devotos aqui na Casa da Mãe Aparecida porque nós temos a nossa família juntinho conosco. Então a gente tem que agradecer muito quem faz parte da nossa família Campanha dos Devotos, né padre? Sem dúvida nenhuma, nós queremos de um modo muito especial agradecer a você que participa desta família. A Campanha dos Devotos não é um grupo qualquer, a Campanha dos Devotos é uma grande família que nos ajuda a evangelizar, que nos ajuda a construir, a edificar este grande Santuário. Obrigado pela sua colaboração e continue fazendo parte da nossa vida, da vida do Santuário de Aparecida. Saiba você que quando você faz parte da nossa família Campanha dos Devotos, você não ajuda só a Casa da Mãe Aparecida, como o padre Eduardo Catalfo bem disse, na questão de deixar bonita a Casa da Mãe. Não, você deixa a Casa da Mãe também acolhedora, deixa a Casa da Mãe ajudando a evangelizar ao próximo e sem dúvida nenhuma, ajuda a receber tanta gente que vem aqui para trocar olhares com Nossa Senhora Aparecida e saber o quanto ela é especial na nossa vida. Padre, obrigada pela presença aqui conosco, é muito bom poder recebê-lo, que essa seja a primeira visita de muitas outras, para que a gente possa conversar cada vez mais a respeito do Santuário Nacional, dessa Casa da Mãe Aparecida que a gente tanto ama. Ô Bianca, eu que agradeço, agradeço a sua delicadeza, agradeço o convite. O bem-vindo, Romero, simboliza o nosso ideal de vida. Todos nós, redentoristas, que trabalhamos aqui no Santuário, queremos, de um modo muito especial, acolher você, Romero, que frequenta o Santuário, você que vem aqui em busca de oração. Seja sempre muito bem-vindo. Amém. Obrigada, Padre, pela presença aqui conosco. Amém. 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 Amém.